Já na região de Ribeirão Preto, um carro pegou fogo após uma panela elétrica e o motorista sumiu. Gente, o incêndio foi agora de manhã na zona norte de Ribeirão e a polícia ainda investiga detalhes do caso. Guilherme Campos, o cara vazou? É isso? Balança! Olha só como ficou o carro. O veículo pegou fogo aqui na rua Domingos Russo, no bairro Geraldo de Carvalho, em Ribeirão Preto. Não sobrou nada. O carro ficou totalmente destruído. A Flávia é auxiliar de cozinha e chegava para trabalhar quando o fogo começou. Flávia, como é que foi? Conta pra gente. Sim, eu estava entrando no serviço, vindo para trabalhar, aí bati no portão para a minha patroa abrir. O carro parou, né, que já varia preferencial para os carros descerem. Aí, do nada, começou a pegar fogo. Acho que foi parte elétrica que aconteceu isso. E eu vendo assim, falei, moça, sai de dentro do carro, sai de dentro do carro. E ele desespera, saiu ou não saía. Aí ele saiu, começou a pegar fogo no capô, parou os carros para tentar ajudar. Mas, infelizmente, não deu certo, porque ele não tinha extintor no carro. Aí, o que nós fizemos? Também eu tinha extintor no restaurante, conseguiu extintor, mas não deu. Chamei o bombeiro, chamei a polícia. E, infelizmente, aconteceu essa tragédia aí. O motorista não queria sair do carro? Não, porque ele ficou em pânico, né, assim, tentando salvar. Falei, moça, sai desse carro, melhor sua vida do que o carro. Ah, mas eu vou ver só esse extintor. Ele entrou em pânico, né, mas aí não deu tempo de pegar. E aí vocês emprestaram o extintor do restaurante para ele? Sim, emprestamos o extintor do restaurante para ele, mas, infelizmente, eu percebi o que aconteceu, né. E ele sozinho aqui, tentando apagar, mas não conseguiu. Não, não conseguiu. Aí parou os carros também para tentar ajudar os extintores, mas, infelizmente, sobrou isso daí só. O que ele falou para vocês? Ele estava indo trabalhar e, quando parou aqui, ele percebeu uma fumaça? Ele chegou a comentar algo com vocês? Não, não. Só parou aí, né, para dar passagem para os carros descerem. Aí, do nada, começou a pegar fogo. Foi isso que aconteceu. E cadê o motorista? Então, não sabemos o motorista. Estamos até aguardando para ver se ele consegue tirar a carcaça daí, né. Ele foi embora? Foi, foi embora. Ainda não apareceu. Ele ficou aqui acompanhando o trabalho dos bombeiros? Não, eu acho que não, porque, assim, logo que eu pego fogo, auxiliei ele com o extintor, mas, como eu trabalho, né, eu precisava agilizar as coisas da cozinha e já não sei mais o que aconteceu. Mas os bombeiros que conseguiram apagar a chamba? Os bombeiros ainda, veio o bombeiro, veio a polícia, tudo certinho. Aí apagaram, mas não deu tempo, né. E o motorista, ele ficou ferido? A senhora chegou a ver se ele se queimou, porque ele não queria sair do carro? Não, não. Até no momento que eu estava aqui, não. Ele estava bem, sabe. Assim, aí ele deu uma acalmada, ainda que ele viu que não tinha mais como resgatar, né. Aí, infelizmente, aconteceu isso daí. Aí ele sumiu. Essa é a Flávia, auxiliar de cozinha de um restaurante, que fica aqui, perto, onde esse carro pegou fogo. E a gente conversou com a Flávia, que estava chegando para trabalhar, e viu quando o veículo começou a pegar fogo. De Ribeirão Preto, Guilherme Campos, para o Balanço Geral. Valeu, Guilhermão. Obrigado a Flávia, que falou também aqui com o Balanço Geral. O carro completamente destruído, tá, pessoal?